A CIDADE NO BRASIL Delimitado pelos rios Tua e Douro, Carras e da Danciense é um encontro perfeito entre o património cultural e o património natural transbontano. Damos-lhe a conhecer cinco novos trilhos que percorrem este território. Trilho da Fraga das Ferraduras, Trilho das Quedas de Alto. Trilho da Aldeia dos Muínos, Trilho do Mirador da Cova Escura e Trilho da Fraga da Ola. Cada passo, abre o caminho à descoberta que só um olhar de morada encontra. Olivais e vinhentos de perder de vista que se projetam sobre o Val do Rio, na mais bela paisagem sobre o Rodouro. Paisagens naturais indomáveis que conservam ainda a rica biodiversidade da região. Património edificado que é o testemunho de um modo de vida e da exploração dos recursos naturais da região. Lendas e histórias que povoam o imaginário popular e nos transportam para o passado. Costumes e tradições que nos relembram a nossa herança cultural partilhada. Que nos enraizam no momento e nos fazem querer estar presentes. Contemple, viva e desfrute carrasada de anciãs através desta experiência. Esperamos por si. Contemple, viva e desfrute carrasada de novo.